Hoje é dia da gente ver moedor de carne em ação. Colocando coisas inusitadas dentro do moedor de carne pra ver o que que sai do outro lado. Carne. Isso que eu ia falar, será que sai carne? Vai ter isqueiro! O isqueiro da excepção vai ser colocado dentro do moedor de carne. Aquela bola anti-estresse também, que todo vídeo também tem. Aqueles Orbeez também, que são aquelas bolinhas gelatinosas que a gente não sabe o que que... Ali é claramente que vem do inferno. Até dinheiro vai botar, pra gente ver o que que acontece. Então, começando por um doce caseiro. Começar de leve, pra pessoa entender como é que funciona. Um docinho caseiro, vão colocar no triturador ali, no moedor de carne. Esse moedor de carne, pra quem não sabe, é pra moer carne. Por que que você não começa pela carne, então? Porque carne a gente já viu, né, Bruno? Todo mundo já viu uma carne sendo moída. Você nunca foi no mercado e pediu me ver carne e moia ali pra mim? Aí sai aquela aqui, ó... Aí, eu sempre fiquei com dúvida desse negócio. Sabe por quê? Hã? Porque eu peço uma carne picanha, por exemplo, pra moer picanha. Hã? Aí ele coloca naquele moedor... Por que que ele não garante que ali tem um jatinho misturado? Porque ele moe na sua frente, Bruno. Não, mas dentro do moedor, Felipe. Ele só coloca dentro. Tem um cano inteiro, um universo de possibilidades ali dentro. Vamo lá, vamo ver o que acontece com esse docinho de kiwi aqui. Ó, pega o doce. Olha que doce é esse, gente? É um kiwi com um creme amarelo, uma cereja em cima? Que que é isso? Eu não tô nem me sentindo mal dele destruir esse doce. Porque não tá nem um pouco apetitoso esse negócio. Nossa, Bruno, parece um bando de minhoca. Você comeria uma colherada disso aí? Eu comeria. É que é esquisito, né? Tipo, a comida mais saborosa do mundo, se você triturar ela, ela parece um bolo fecal. É. Você já mastigou comida, mastigou, 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 foi no espelho e... Todo mundo já fez isso. Todo mundo já fez isso. Aliás, todos os homens. Porque eu não sei se mulher tem o mesmo tipo de problema mental que homem tem. O próximo é aquele slime magnético, sabe? Aquela... não é slime, é aquela areia... Areia cinética. Areia magnética, cinética, não newtoniana, com espasmos, agricultores. Vamo ver. Será que ela passa pelo triturador e sai normal, exatamente como tava antes? Hum... eu acho que sim. Vamo ver. Ah lá. Cara, essa areia é muito maneira, cara. A gente tem que fazer um vídeo com isso também, Bruno. Isso aí é muito clickbait, todo mundo gosta de ver. Vou fazer. Ó, ó, ó. Vai triturar. Vai sair. Será que vai sair minhoquinha também? Ah, não. Saiu que nem sabor em pó. Não parece sabor em pó? Parece. E marshmallow. Marshmallow. Aqui no Brasil, a gente não tem muita cultura de comer marshmallow, né? Não foi um negócio que pegou lá nos Estados Unidos. O negócio é obcecado por esse negócio. Nossa senhora, eu não gosto muito, porque parece que eu tô lambendo um torrão de açúcar. Mole. Mole ainda por cima. Se não fosse duro, né? E aí, o marshmallow, lá nos Estados Unidos, eles gostam de botar na fogueira, assim, e... Isso é verdade? É verdade, cara. Eles fazem isso na lareira, na fogueira. Eu sempre vejo isso nos desenhos. É, é verdade. Eles gostam mesmo. Vamo lá. Vamo ver os marshmallows sendo triturados. Parece com a areia cinética, né? Parece com a areia cinética, né? Que isso, gente? Mas o que... Urgh! Por quê? Por quê? Por quê? Tá virando sorvete! Por quê, Bruno? Eu não sei. Eu não sei do que que é feito marshmallow. Bruno, tá parecendo o que você faz no vaso! Não, o meu é bem mais marronzinho. Vamo... Para! Ai, gente, não gostei, não. Não comeria esse marshmallow aí, moído nem a pau, mano. É, glucose... glucose, gelatina e açúcar. Olha, 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 olha! Meu Deus, gente, pensa que isso vai pro nosso estômago quando a gente come. Agora a gente vai ver a Mentos. Aquela bala, todo mundo conhece. Porém, a gente vai ver ela sem coca e depois com coca-cola, pra ver o que que acontece quando coloca no moedor de carne. Jogou tudo ali dentro. Começou a trituração. E tá virando... Parece pó de cimento. Isso eu comeria também. Comeria essa... Comeria. Esse negócio ali? Agora coca-cola. Agora não. Coca-cola. Já começou a trituração, jogou a coquinha. Que... Que isso? Que isso, gente? Olha, a Mentos, ela virou... olha só o que que virou, Bruno. Uma baba? Virou todo um negócio compactado que nem passou pelo buraquinho do triturador. Agora eu tô surpreso como que triturador é por dentro. É... E dinheiro? O que que acontece se você colocar dinheiro dentro do moedor de carne? Tu quebra. Esse cara decidiu fazer isso com uma nota de 100 dólares. Por quê? Porque o AdSense ia compensar. Mas aconteceria o mesmo efeito com uma nota de 1 dólar. Não. Por que não? Porque a thumb ia chamar muito mais atenção. Ah, a thumb desse vídeo deve ser... botei uma nota de 100 dólares. Exatamente. Gente, isso é dinheiro mesmo. Ah não, não é não. Ahn... Não é dinheiro, é uma piada. Ah, tá. É uma nota falsa. Ok. Menos mal. Menos mal. Até porque, caso você não saiba, destruir dinheiro é crime. Lá vai a nota. Vai colocar... será que a máquina vai ter força pra triturar só uma notinha assim? Acho que não. Ó. Olha lá, olha lá. Mesmo sendo nota falsa dá uma tristeza. Nossa, não saiu nada. Não saiu nada. Vai ter ficado muito grande pra sair. Ou virou aquele bololô lá do Damentos. Ih! Olha o que que virou. Ué! Vai cortar a mão... Olha como que é o moedor! Mas o que que aconteceu, gente? Que que é isso? Eita! Ué! Ué! Isso é magia? Ih! Cortou só a cara do George Washington! Cortou só a cara do George Washington! Caiu! O moedor odiava o George Washington. Nem sei se é o George Washington, tá? E chegamos ao isqueiro decepção. O isqueiro que sempre, sempre decepciona. Todas as vezes que a gente colocou isqueiro aqui pra gente reagir. Sendo triturado. Carro passando por cima. Sendo jogado das alturas. Ele sempre decepciona porque nada acontece. Vamos ver dessa vez se ele vai decepcionar também no moedor de carne. Valendo! Ah, mas pera aí, ó. Ele vai fazer... Ó, ó. Ah... Ele vai botar aceso. Aí vai explodir. Aí tem que explodir. Tá aceso, tem fogo. Ele vai triturar e vai soltar aquele gás com fogo. Não. Se não explodir, eu nunca mais uso isqueiro na minha vida. Ah, não. Ah, você não usa isqueiro. É tipo, uau, e agora? Como é que eu vou viver? Vamos ver. Vai jogar. Vai jogar. Uau! 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 Não acredito! Meu Deus! Pela primeira vez, o isqueiro decepcionou não decepcionou. O isqueiro não decepcionou! Caraca, mano! É o fim de uma lenda! É o fim de um mito! A gente tá vivenciando história aqui nesse canal, gente! Meu Deus, mano... Eu tô arrepiado, cara. O isqueiro não decepcionou, mano. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Eu tinha fé que isso ia acontecer um dia. E agora? Orbeez. Esse negócio louco que a gente não consegue entender. A última vez que a gente viu esse negócio foi naquela sanduicheira. E quando abriu tava tudo inteiro. Vamos ver. No triturador de carne. Eu acho que a galera não tem noção de que isso é mole. É mole, não é uma bola de gude. Isso é bem mole. É gelatinoso. Não, mas agora vai ter que virar, vai virar... Ah, vai, vai triturar. Vai. Vai. Que bonito! Nossa, esse foi o mais prazeroso até agora. Olha que bonito, Bruno! É bonito, dá pra usar isso aí pra fazer decoração de festa junina. E vamos para a próxima e última experiência. Aquela bola anti-estresse. Esse negócio aí que você aperta na redinha e vai... Eu não tenho nenhuma dessas. Eu também não tenho, não. Vamos ver o que que acontece... Ai, eu acho que vai ser nojento, Bruno. Ah, porque tem líquido, né gente? É, porque tem líquido. A gente descobriu que aí dentro tem uns líquidozinhos. Uh. Eu acho que vai sair um negócio meio tipo pus de espinha, sabe? Uh. Olha lá, olha lá, olha lá. Uh. Caraca, tá muito pus de espinha, mano. Misturado com mostarda. Ah! Ah! Olha! Ah, é slime! Gente, tudo é slime hoje. Olha, virou um slimeão. Olha! Pra você que queria saber como faz slime? Não é assim. Não, não é assim. Caraca! Ó, a redinha não saiu, ó. Caraca! Uh! Que nojentaço! Uh! Oh! Um...